Sobra a bunda dela de se botar no alto igual voz de galinha Meus braços surprezinhos que eles vabaiando pros inimigos Bruce Lee Cês chamam de Rap Game, pois só podem tá brincando Diga flow três vezes e sou igual blood Rapaz é que eu vou na colada aqui, ó Dá aquela aquecida aqui pra abrir, diga Oh, 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 oh Tá ligado, mano? Aí, Mayage Trapeou, Bumbap, pode botar tudo aqui, o flowzinho, a Versace Tá ligado, mano? Eu vou te amassando Trapeou, Bumbap, pode botar aqui, JD, a massa aqui, só é, moneque Versace, aí tu desmereceu O verso até pode ser versace, mas tá ligado que não é o seu Você tá ligado, menor, que tu tá correndo perigo Pega a visão, isso aqui é a rua, tu não tá lá no condomínio Tá ligado, meu mano, esse verso tu não entendeu Passa um réu aí, maninho, o perigo sou eu Tá ligado, condomínio, o caralho Nós tá fazendo verso aqui, tu sabe que não é o seu Mas tá tranquilo, eu não sou otário, eu chego aqui e te avacalho Aí, menor, pega a visão e vê se não é amarela Ui, chavoso, meia na canela Tá ligado, meu mano, que essa sua rima foi a bosta Quatro, bota a meia na canela, não foda-se, as novinha gostam Tá ligado, meu mano, que eu chego aqui e vou improvisando As novinha gostam mesmo do JD rimando Tá ligado, meu parceiro, eu faço aqui a improvisação Elas podem até gostar, mas do JD não Porque eu chego aqui, tá ligado, neguinho, que você não manda bem Com essa cara de virjão, tu não comi ninguém Tá ligado, meu mano, que essa rima tu tá pra trás Meu mano, faz a rima nova que tu não tá sagaz Tá ligado, que esse verso agora não embola O JD não arrima má Acho tranquilo, meu mano, tu falou Que o Bart aqui é sagaz Mas a sua rima tão fraca que parece que acabou o seu gás Tá ligado, meu mano, que eu chego, sabe que você tem que bater a patente Porque pra granfistalho você chega aqui não é suficiente Aí, rapaziada Barulho pra batalha aí, por favor Quem achou que o mano Bart foi superior no primeiro rato, tá barulho aí Aê, menor, cê sabe que eu chego fácil no compasso Pedi o vodou de novo, gosta de ser espancado Mas tranquilo, o menor que eu já chego no nocaute Desfanquei aqui no primeiro e acabo o segundo round Acaba o segundo round O caralho é um por um Acaba o segundo round de nada, vai ser dois mais um, tá ligado meu mano, vai ser dois mais um, eu posso ter perdido, mas eu te mato nesse... Mas tá tranquilo, menor, fecha com os amigos o hit, por favor, faz aí, menor, encaixa nesse beat, porque menor, chega eu faço no compasso, vem comigo meu parceiro, que aqui eu te estraçado. Me ligado que tá fechado com os amigos, sem sequela, tá tão fechado com os amigos que tá dando grito de panela, aí meu mano, tá rimando na moral, tá rimando na moral, te gasto no instrumento. Mas tá tranquilo, menor, eu chego aqui pra te gastar, tá se sentindo mal, me desafia em qualquer lugar, tranquilo, menor, desafia em qualquer lugar, eu te mato aqui e ali e também te mato lá. Tá ligado, me mata lá, que papo torto, mano, não gosto de desafiar a cara, não chuta o cachorro morto, tá ligado, mano, não chuta o cachorro morto, cobardinha, mas tá tranquilo, menor, então vê se não amarela, hoje esse cachorro morto tá mordendo só a canela, porque a menor tu sabe que você é fraco, eu chego aqui no beat, você sabe que tu é opaco. Tá ligado, meu mano, que a rima é sapiente, tu morde a minha canela, eu quebro ela, não sei os dentes, tá ligado, eu chego improvisando, quebro ela, não sei, gente, continuo te amassando. Mas tá tranquilo, menor, que eu honro o meu compromisso, quebra os meus dentes, eu quero ver se tem um amigo pra isso, mas tranquilo, menor, tu não é competente, eu quero ver você vir aqui e logo bater de frente. Eu bato de frente, tá ligado, que o nível é suficiente, meu mano, tá ligado, a rima é chapa quente, tá ligado, que eu chego no improvisado, tu morde a minha canela, porque tu tava aí embaixo. Aí menor, cê sabe que não é seu dia de sorte, é porque diferente do Eni, eu tô construindo uma base forte, porque se você é muito fraco, sabe que eu chego aqui em jato extraçado. Menor, tu me extrai salio aqui, na levada, tu tá copiando rima dos caras, que falha, tá ligado, mano? O flowzinho, pega essa, um sapatinho. Vai, barulho pra batalha aí, rapaziada, todo mundo. Quem achou que o mano Bart levou, faz barulho? O. J.D. O. J.D. O. Bart. O. Terceiro round. Tá ligado, mano, que agora é no Paroímpa, tu ganhou no Paroímpa, e eu te amasso na rima, tá ligado, que essa é improvisada. No Paroímpa, tu pode ganhar quando que cê quiser, na rima não vai arrumar nada. Mas tá tranquilo, menor, cê sabe que a rima convém, tu vai me ganhar na rima, aquela rima que tu não tem. Mas tá tranquilão, menor, eu chego pra evoluir, se eu te der um bicudo no seu saco, eu quebro os dentes de Enip. Tá ligado que agora eu chego no improviso, se tomando duas vezes, tu tá gostando do amigo, tá ligado, meu mano? Que papo feio é esse, citou os cara duas vezes, seu adversário sonhou. Mas tá tranquilo, menor, sabe que eu não deixo o pai depois, cito o pai você e cito ele, se quiser pode até vir os dois. Tá tranquilo, menor, eu chego e elevo o clima, porque os dois são fracos e não sustentam aqui na rima. Menor, não sustenta na rima, vê se pega a levada, JD sempre representando na improvisada. Tá ligado que eu te mato agora no sapatinho, não preciso chamar ele, menor, eu te mato sozinho. Tranquilão, menor, sabe que eu já chego pra evoluir. Tá conseguindo, menor, me matar de tanto rir. Porque tá ligado que eu faço a minha improvisada. Nenhuma que você mandou foi uma rima elaborada. Nenhuma rima...